Meus amigos e amigas, esses dias fizeram para mim uma pergunta interessante. Como ajudar uma pessoa a recuperar o sentido da vida, o gosto pela vida? É algo realmente muito importante. Muitas pessoas até caem no estado de depressão porque perdem o gosto pela vida, perdem o sentido da vida. Então uma coisa muito importante é nós mostrarmos às pessoas o sentido da vida. A igreja nos ensina que Deus nos criou por amor, num ato assim de plena liberdade, para nos fazer participar da sua vida bem-aventurada, da sua vida feliz. Deus nos fez para eles. Nós temos uma vocação. A nossa vocação é Deus. Por isso que o nosso primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que uma pessoa precisa recuperar para recuperar o gosto pela vida, o sentido da vida, é olhar para Deus. Deus nos criou. Deus nos deu essas coisas maravilhosas que nós temos, a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, a capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, projetar, induzir, concluir. Deus nos deu essas mãos maravilhosas que nenhum animal tem. Nos deu a inteligência. Então com a inteligência nós projetamos alguma coisa, idealizamos alguma coisa e com as mãos nós construímos. Veja, então, para que a gente recupere o gosto pela vida, nós temos que tomar consciência da riqueza que nós somos. Deus nos teceu no seio materno, diz o Salmo 138. Então a pessoa precisa reconhecer o tesouro que ela é. Santo Irineu, bispo e doutor da igreja, santo lá do século II, Santo Irineu dizia, o homem é a glória de Deus. A glória de Deus. A glória do artista o que é? É a sua obra. Então, Deus quando nos criou, ele não olhou para fora dele para copiar uma imagem e nos fazer, como um artista faz, um escultor faz, quer fazer uma imagem e olha para um modelo. Não, Deus olhou para ele mesmo. Deus entrou dentro dele, olhou para ele e nos fez. Isso porque a Bíblia nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É por isso, meus irmãos, que só nós temos essas riquezas extraordinárias que os animais não têm. Não têm inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. É claro que por nós sermos assim extremamente ricos, nós somos complexos. E também como o pecado entrou na nossa história, o pecado gerou a morte, gerou o sofrimento, gerou a angústia. Mas Cristo veio para tirar de nós essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Então é preciso também olhar para Jesus. Deus que desce do céu, deixa a glória eterna do céu e se encarna em forma de uma pessoa humana sem deixar de ser Deus. Escondeu no corpo humano dele toda a divindade e provou isso com seus milagres, com as suas curas maravilhosas que ele fazia, com os fatos extraordinários de andar sobre as águas, da ordem ao vento, da ordem ao mar, da ordem aos demônios. Então, entender isto, que quando o pecado entrou na nossa história e provocou o sofrimento, provocou a morte, Cristo veio nos libertar, Cristo veio nos salvar, Cristo veio trazer a nós uma vida nova. Então é possível a gente ser feliz vivendo uma vida com Deus. Então é muito importante a pessoa que perdeu o sentido da vida, mostrar que a vida é bela. Há um filme, né? A vida é bela, o mundo é belo. A palavra cosmos quer dizer o quê? Maravilha, maravilhoso. Então toda a ordem que existe no universo, tudo é a obra de Deus. Então nós precisamos aprender a olhar para as flores, olhar para os pássaros, olhar para as crianças, ver a beleza de tudo que Deus criou e nos colocou nesse mundo para ser o dono de tudo isso. Gerarmos nossos filhos, darmos vida a outras pessoas. Então entender que cada um de nós nessa vida tem uma missão. Cada um de nós tem uma vocação. Seja casado, seja solteiro, seja padre, seja o que for, Deus tem para cada um de nós uma missão. E essa missão nos ajuda então a ser feliz. Eu gostaria de mostrar dois livros que talvez possam ajudar nesse trabalho. A luta contra a depressão. Esse livro é um livro que eu escrevi exatamente porque converso com muitas pessoas que passam por esse problema. Coloco aqui uma ajuda espiritual para as pessoas nesse sentido. Mas também sem descartar a necessidade médica, sem descartar a necessidade de tratamento psicológico e psiquiátrico. E um livro também para ser feliz. Como é que eu posso ser feliz? Vivendo as virtudes. Existe muito livro de autoajuda, mas é preciso ter uma autoajuda cristã. Para ser feliz de verdade, nós precisamos viver as virtudes. Porque fazer o bem faz bem. Viver bem faz bem. Então se eu vivo as virtudes, se eu vivo a humildade, se eu vivo o desprendimento, se eu vivo a simplicidade, se eu respeito os outros, se eu não fico falando mal dos outros, se eu vivo uma vida de pureza, uma vida de castidade, uma vida de bondade, uma vida sem preguiça, sem maledicência, eu sou feliz. Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante. Os teus pecados é que são a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Ou seja, o vício, o pecado, leva à tristeza. A virtude leva à felicidade. Então assim eu penso que a gente pode ajudar uma pessoa que perdeu o ano pela vida a recuperar a beleza da vida.